Eu acho que é pra trás de você, trilha o caminho, ah tá, não tem, entre no bunker, é um bunker isso daqui? Não, isso daqui não é um bunker, não posso selecionar a arma Encontro o xerife, dentro da zona de você tem um alce, caralho eu vou bater no alce, não, não deixaram Olha o John, o Jacob falando, e caralho Opa, armas Sogue de novo, um vez em vez Caralho, fui atirar Os dois que eu fui atirar, foi, cara, a saída do bunker foi chata do anterior, então não sei se, nossa, olha o olho Não sei se esse não vai ser chato também Puta merda Tá vendo a corda ali atrás? Ah Será, velho, puta, daí é foda A corda, a cadeira, tudo que precisa É Tem os três itens necessários É É Isso aí, já tá até amarradinho Nossa, é foda Tá Tá Você vai precisar pra salvar ele ou pra vazar daqui? Deixa eu tirar a cabeça dele logo, né? Não Não dá Eu até atirei, mas não Não dá É É que você acertou A porta É 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 Nave É Caralho, fechei um. É, me mataram aqui. Terminar de interagir aqui o rolou aqui. Puta. É, eu caguei. Não tinha como usar o... Tá, é... Sempre vai voltar tudo de novo, tá? Você tem mina de proximidade? Espera aí. Explosivo de proximidade, tem. Tá. Equipei aqui. Quando a gente entrar, joga na porta. A porta. Não, calma. Ó, eu vou passar. Pode passar. Pode colocar na porta. Ai, 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 ai. Tô tomando do sniper. Tchau, tchau. Tchau, cara! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá aqui do outro lado. Vamos lá. 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 Ah tá. Ah tá. Eu estou seguindo o caminho aqui caralho. Não é que eu. Eu tive que me obrigar um pouco. Bata o cara no suco. charting. Uh Recarrega aí. Eu uso naquilo da três tirinhos, aí já são um pouco menos. Não, é que eu tô com a metralhadora que eu peguei lá pra matar a fecha. Então daí não sei nem se tem essa opção. Achei que o outro tinha sido mais difícil. O outro bunker. Isso aqui foi bom também. Eu assisti ontem o Casimiro reagindo ao... Rangou brabo lá que você tinha falado do Igor. Não, eu só vejo o Casimiro reagindo, eu não vejo... Moleque, eu tenho a dó daquela Thaís, coitado. As coisas que ela tem que passar lá dentro. É foda. Não, mas... E do nada, velho. Do nada... Vamos fazer uma corrida pela... Nossa, ele parecia chapado, velho. Não, mas eles estavam, eles ficaram usando o rachisco o tempo todo, eles devem ter fumado altos. Ah, e já não sei. Mas... E o... E o Pelé? Compreende? O Pelé ia pôdo, mano, Brau. É. Ficou puto. Eu tinha perdido as esperanças da minha cidade. Caralho, o xerife. Que xerife? Eu sou um... É, um white cross. Ah, tá. O outro... Outro era o quê? O outro era só um policial normal. Ele que se matou, né? É Agora vem o Jacob Minha Fave Minha Fave Ela não foi a primeira a carregar esse nome, mas foi a mais devota Ixi, tinha várias Fave então Estava como muitos de vocês quando veio até mim Quebrada Perdida Eu pus minha fé dentro dela E ela se tornou um anjo ilegal Perfeita E esses pecadores a tomaram da gente A Fave é o que nos mantém unidos Sem ela estamos perdidos Então não podemos perder a fé De quem tentar nos prejudicar Vai sofrer Tchau 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 Tchau